Olá pessoal, tudo bem? Nos próximos capítulos da novela O Cravo e a Rosa, Marcela dará um jeitinho de chantagear Dinorah e Josefa para conseguir se encontrar na casa delas com Petrúquio. A mulher então dirá Dinorah você tem a obrigação de me ajudar quando você tinha suas aulas de violino no hotel fui eu que consegui um quarto para você. A falsa amiga porém contará que não pode fazer isso pois pode perder o seu emprego. Além disso continuar muito mal falada mas a Marcela não dará trégua e avisa você perderá o seu emprego de qualquer forma Dinorah ou você me ajuda a encontrar com Petrúquio aqui ou eu vou ir até o hotel e fazer você ser demitida. Diante da ameaça Dinorah não terá o que fazer e então assim diz quem presta sua casa para Marcela. A ameger então sairá para se encontrar com Petrúquio em um primeiro momento na igreja. O fazendeiro estará no local ajoelhado diante do altar. Marcela entrará devagarinho e verá o seu grande amor lá ajoelhado parecendo que é um santo. Ela então se aproxima desconfiada para que ninguém anote ela então se ajoelhará ao lado de Petrúquio. Curiosa a amegera pergunta e então Petrúquio o que fez você mudar de ideia? O fazendeiro conta algo para ela que a surpreenderá principalmente o motivo de sua mudança tão repentina. Mas enquanto isso não será apenas Marcela que irá ficar surpresa. Isso porque os segredos cabeludos de Lindinha virão à tona finalmente e a amegera será desmascarada. Sem dó e nem piedade, Catarina dará um castigo para a vilã e até mesmo a expulsará da fazenda. Já Heitor também terá o que merece. De olho no dote de Bianca, ele descobrirá que não receberá um tostão. Pelo contrário, Batista armará um plano e fará com que o pilantra trabalhe ainda mais. Mas antes de continuar falando o que vai acontecer na novela, aproveita para curtir o vídeo clicando no botão de joinha aí embaixo. E também já aproveita para me dizer de qual estado ou cidade você tem acompanhado a novela. Além disso, de 0 a 10, qual nota você daria para o Cravo e a Rosa? Qual novela você gostaria de acompanhar após esta? Me conta aqui embaixo nos comentários que eu quero saber a sua opinião, beleza? Feito isso, então vamos continuar para o vídeo de hoje. Diante dos questionamentos de Marcela, Petrúquio então diz Ai, é uma Marcela, é a Catarina, é a Catarina o motivo da minha mudança. Faz um tempão que eu estou tentando domar a fera, mas não tem jeito não. Marcela dá um sorrisinho e empolgada com a situação diz Ainda bem que você abriu seus olhos, mas eu ainda não me convenci, Petrúquio. O homem então se aproxima de Marcela ainda mais e dá um cheiro em seu cangote. Ele então avisa, não é só por conta de Catarina não, também é o seu perfume, Marcela, que enche o meu nariz de felicidade. Eu nunca senti um perfume tão doce igual o seu. A Megera fica toda sorridente. Ela então, ainda mais feliz, conta que finalmente Petrúquio se rendeu ao seu encanto, que sabia que uma hora ou outra isso ia acontecer, pois inúmeros homens já caíram aos seus pés. A Megera então continua os seus questionamentos e pergunta o que Petrúquio quer então. O fazendeiro então avisa, eu quero é me encontrar com você, Marcela, mas você tem que me prometer que você vai dizer sim para a pergunta que eu vou fazer para você. Marcela então se levanta e diz, depende Petrúquio, tudo depende. Os dois então saem do altar e irão em direção ao confessionário. Dentro do local, Marcela mais uma vez afirma que é uma mulher casada e que deve manter a sua descrição. Petrúquio então revela, sabe o que é Marcela? Eu estou cansado, eu estou cansado dessa vida que eu estou levando. Eu estou cansado de ser maltratado, espizinhado e cuspido pela Catarina, além de ameaçado. Eu quero ir embora com você, Marcela, eu quero ficar longe de tudo isso aqui. E a Catarina que cuide do fio, né? Ela diz que é só dela, então ela que cuide da forma que ela quer. Marcela arregala os olhos e até mesmo emocionada a mulher fica. Ela então diz, nossa Petrúquio que ideia ousada, eu estremeço só de ouvir isso. O fazendeiro então pergunta se a Megera aceita. A venenosa diz que eles precisam conversar mais sobre isso. E então ela revela que conseguiu um local para eles se encontrarem e que se trata da casa de Dinorá. E lá poderão conversar sem ninguém ouvir. Petrúquio então diz que irá encontrar com ela na casa de Dinorá para conversarem tudo o que devem fazer. Mas ele avisa, ô Marcela, nós precisa ter cuidado, principalmente para Catarina não desconfiar. E o Batista também. A Marcela diz que é muito bom que ele abriu os seus olhos, pois ela sempre foi a mulher ideal para ele. Petrúquio fala então que se encontrarão no local combinado. Mas o que Marcela não imagina é que Heitor, Dinorá e Josefa já estarão de olho neste encontro. Os três pilantras acreditarão fortemente que a Megera fugirá com Petrúquio com o dinheiro roubado de Catarina. E assim tentarão descobrir onde está a Bufufa para passar a perna na Megera. Mas enquanto isso, quem estará cuspindo fogo também será a Lindinha. A Venenosa vai visitar Januário, mas ao chegar no quarto do rapaz, será recebida com quatro pedras na mão. Já que ele dirá, ô Lindinha, você por aqui, mas acontece que você pode dar meia volta embora, que eu estou de saída. A Venenosa então, como quem não quer nada, diz. Ah, Januário, mas você já vai sair? Por favor, não faça desfeita, fique mais um pouquinho comigo. O rapaz então fala que está de saída de um jeito ou de outro, pois vai passear com a sua porquinha. Lindinha então pergunta se ele vai desfazer dela por causa de um porco. Januário diz então que vai passear também com a sua namorada e que não vai levar Lindinha com ele, feito uma alma penada. A Venenosa fica indignada e Januário fala. Ah, Lindinha, eu não vou levar você comigo não. É que mulher nenhuma gosta de ver o namorado com outra mesmo, né? Nem que seja uma caipirona feito você. Lindinha então fica nervosa e ela diz que é muito cheia das elegâncias sim, e que só não anda vestida nos luxos, pois não lhe interessa. A invejosa então se aproxima de Januário e diz que ele pode beijá-la e abraçá-la para voltarem a ser amigos. O rapaz, porém, surpreende a Venenosa ao dizer que não quer coisa alguma com ela. A sobrinha de Calisto neste momento abre os braços e diz. Vem, Januário, vem beijar eu. O rapaz fica mexido, ele se aproxima e por um instante pensa em ceder. Acontece que ele volta aos eixos e empurra Lindinha e diz. Eu não vou beijar você não, ô Lindinha, eu prefiro ir aqui aqui, viu? Agora eu vou sair e é bom que você sai também antes que o pai aparece por aqui. Lindinha pergunta se Januário está expulsando. E ele fala que para bom entendedor, meia palavra basta. A Venenosa então sai enfurecida logo atrás de Januário e pergunta para ele por que o rapaz está tratando ela desta forma. O pobre coitado então avisa. É que o C, Lindinha, C foi muito da falsa com eu. O C jogou toda a culpa para cima de mim quando as coisas aconteceram na fazenda. E foi o C que salgou o queijo. E nós não vai voltar a amizade não, nem que o C peça desculpa. A mulher pergunta o que precisa fazer para eles retornarem à amizade, já que a desculpa não funciona. Januário então avisa que apenas palavras não valem de nada. Que ela precisa revelar a verdade para Petrúquio e Catarina. A megera, porém, conta que isso jamais acontecerá em toda a sua vida. Após isso, ela decide retornar à fazenda cheia de ódio. Neste meio tempo, já na fazenda, Petrúquio chegará tarde da noite. E Catarina indaga o marido o motivo de ter demorado tanto. Petrúquio escorrega, 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 mas não diz que estava com Marcela ou que está pretendendo. O fazendeiro mente dizendo que estava tentando encontrar novos compradores de queijo, já que há muitas pessoas em sua casa. Catarina, porém, percebe que o marido está escondendo algo e ele não revela de modo algum. Ele a convida para jantar e esquecer o assunto. Já na cozinha, Lindinha também aparecerá. E Neka diz, O Lindinha, onde você estava, hein? O Cali estava procurando-se a tarde toda. A moça, nervosa, avisa que não é da conta de Neka. E Lindinha avisa, Eu fui procurar o Januário, aquele barbiche de bode, e ele fez desfeita para eu de novo. Neka dá risada e diz que é muito bem feito para ela, já que sempre desdenhou de Januário. E que agora até parecendo que Lindinha está despeitada, pois ele está com outra mulher. A venenosa, no entanto, diz, Ah, Neka, onde já se viu eu gostar daquele barbicha? Você sabe muito bem que eu gosto de outro e sabe quem ele é. Neka insiste para Lindinha tirar esta ideia da cabeça. Mas a Megera avisa que irá se casar com Petrúquio ainda, de uma forma ou de outra. Mas o que a Megera não imagina é que quem ouvirá sua confissão de amor para Petrúquio será a busca a pé. O menino, escondidinho no cantinho da porta, ouvirá a Megera falando que é apaixonada pelo fazendeiro. Ao ouvir a grande fofoca, ele sai correndo e vai em direção à Dona Mimosa. Desesperado, o menino diz, Oh, Dona Mimosa, eu preciso conversar com a senhora, eu preciso de um conselho. Mimosa arregala os olhos e pergunta do que Buscapé está falando e por que está querendo o conselho dela, já que nunca mais ligou para ela desde que chegou na fazenda. A criança, porém, revela, Oh, Dona Mimosa, eu preciso de um conselho de verdade, é muito sério. Ele, então, revela que soube de um segredo muito grande que causaria uma grande confusão se contasse tudo. A Mimosa, curiosa, pergunta que segredo seria esse. E Buscapé diz, Ah, Dona Mimosa, eu não posso contar não, se não ia deixar de ser segredo, e assim eu também não quero casar mal a madrinha. Mimosa, então, pergunta se o segredo é sobre Catarina, e Buscapé avisa que é sobre uma moça que gosta do seu Petrúquio. A empregada fica ainda mais curiosa, mas avisa Buscapé que ele não pode falar isso na frente de Catarina, pois ela ficaria muito nervosa e quebraria a casa toda. Buscapé, então, avisa que vai contar para Petrúquio, mas Mimosa fala que é pior ainda, já que isso poderia gerar interesse no fazendeiro, e como ela mesmo dirá, nenhum homem presta. Que assim o Petrúquio pode cair na tentação. Buscapé fica ainda mais desesperado e pergunta, Mas o que eu devo fazer do Namimosa? Como que eu ajudo a madrinha, essa moça? A Mimosa, então, fala para Buscapé procurar alguém da família da moça para aconselhá-la e tirar essas ideias de seu juízo. O garoto, então, avisa que é um excelente conselho, e imediatamente ele sai correndo sem dar satisfações à Mimosa. Buscapé, então, vai atrás de Calisto no curral que estará tirando leite. O menino, imediatamente, fala que precisa conversar com ele, e que até mesmo pensou demais para isso. Calisto, então, diz, Ah, mas uma alma penada feito ser pensando, coisa boa não há de ser, né, Buscapé? A criança, então, avisa que ouviu uma conversa suspeita, e que pensou em falar com sua madrinha Catarina, mas que teve medo, e então procurou Dona Mimosa e pediu um conselho. Calisto ficará ainda mais surpreso e perguntará, Conselho, Buscapé, que conselho que você está falando? O menino, então, revela para ele, Sabe o que é, seu Calisto? Ontem, eu estava na cozinha, e eu ouvi uma conversa muito suspeita da lindinha Catarina Neca. Calisto pergunta do que Buscapé está falando, e ele diz, então, que sempre soube que lindinha gostava de alguém, mas que ela nunca revelou o nome. Calisto conta que não está gostando nada, nada desta história. Mas que realmente se lembra do fato de lindinha gostar de alguém, que até mesmo pelejou para a jovem contar para ele, mas ela nunca abriu o bico. Calisto, então, manda Buscapé desepunchar de uma vez, e o menino, então, revela. Acontece, seu Calisto, que a lindinha gosta do seu Petrúquio? Calisto arregala os olhos e não acredita no que ouviu. Ele diz que sua sobrinha é uma flor de pureza, e que ela jamais gostaria de Petrúquio. Buscapé afirma que é isso, mas Calisto manda o menino fechar o bico, e sai correndo atrás dele, o ameaçando. Quem vê toda a confusão, porém, é Petrúquio, que ajuda Buscapé a se defender de Calisto. Curioso, o fazendeiro pergunta o que aconteceu. Ô Calisto, por que você está correndo atrás do pobre de Buscapé, o que o menino te fez? Calisto, então, afirma que Buscapé andou desrespeitando o lindinha. Mas Buscapé rebate. Não é nada disso não, seu Petrúquio, eu só falei a verdade. Calisto, então, fala que se ele repetir, irá pegar ele de jeito. Petrúquio, porém, pergunta para Buscapé o que foi que o menino disse. E Calisto fala, seu Petrúquio não faz esse menino repetir a asneira que ele disse não, viu? Porque é uma desorra pra minha família. Buscapé, porém, avisa que só disse o que ouviu. E então, ele revela para Petrúquio. Ô seu Petrúquio, eu tava na cozinha, e eu vi que a lindinha gosta e a doce. O marido de Catarina fica perplexo, e diante do choque, começa a rir, achando a história sem pé e nem cabeça. Ele então diz para Buscapé que isso é impossível, e manda Calisto parar de correr atrás do menino de uma vez por todas. Sozinho, Petrúquio continua rindo. Ela então diz, ô seu Petrúquio, por que o senhor tá rindo tanto, parece tão contente? O homem revela para ela o que Buscapé lhe disse. Lindinha, achando que Petrúquio gostou de saber da revelação, não mente para ele. Ela diz que sempre foi apaixonada pelo fazendeiro, e espera ele dizer o mesmo. Só que Petrúquio se assusta, tenta afastá-la, e explica que sempre teve carinho por ela, mas não de homem e mulher. Lindinha insiste, e neste momento ela arranca um beijo do fazendeiro. Acontece que quem flagrará a cena será Catarina. A fera ficará com os olhos cheios de lágrima e sai correndo. Ao ver que a esposa flagrou tudo, Petrúquio vai atrás e diz que não é nada do que ela está pensando. Eles começam a discutir, e a fera até mesmo pede para ele arrumar a mala dela, que ela vai embora. O fazendeiro conta que é tudo mentira e que foi agarrado por Lindinha. Mas a venenosa entra, e Petrúquio pede para ela confirmar que ele não tocou nela, e que não tem culpa de nada. Mas a pilantra surpreende, dizendo que ele é quem a beijou, e que sempre correu atrás dela na fazenda. Catarina fica ainda mais nervosa com a situação. Já na cidade, Heitor descobrirá que Batista não dará o seu dote em dinheiro, mas sim comprará uma fazenda para ele continuar cuidando de vacas. O pilantra quase cairá de costa ao descobrir este fato. Mas e aí pessoal, o que você achou dessas cenas da novela O Cravo e a Rosa? O que acham que Catarina fará? Me conta aqui embaixo o que eu quero saber, beleza? Pessoal, o vídeo ainda não acabou, e tem mais um acontecimento sobre a sua novela favorita. Basta clicar nesse vídeo que está aparecendo aí na sua tela, que estou te esperando.